Bom dia galera, nesse vídeo eu vou falar sobre as invasões holandesas ao Brasil que marca o período da chamada União Ibérica em que o rei português morreu e não tinha deixado herderes aí o rei da Espanha anexa por acordo de casamento Portugal e nessa fase ocorre uma proibição de comércio entre Brasil e Holanda o que eles fizeram? Planejaram as invasões militares ao nordeste o primeiro lugar que eles invadiram foi a Bahia na capital de Salvador que era a antiga capital brasileira posteriormente com o fracasso da invasão da Bahia eles invadem em Pernambuco e começa e teve êxito durante um período estabelece a Companhia de Açúcar a Companhia das Índias Ocidentais promove várias obras públicas um tanto faraônicas trouxeram artistas para retratar a realidade de Pernambuco só que através do administrador Maurício de Nassau que desenvolve várias obras públicas e mas a coisa começa a ter um gasto exorbitante Maurício de Nassau é retirado do cargo tentou-se ainda continuar com a colonização holandesa no Brasil mas os holandeses são expulsos pelos portugueses finalmente em 1654 contando com a traição de algumas pessoas que fizeram que não estavam descontentes com a Companhia das Índias Ocidentais só que a expulsão da Companhia das Índias Ocidentais não fizeram a Holanda sair do prejuízo porque eles levaram plantas de cana de açúcar do Brasil para plantar em outras regiões algo que fez com que o Brasil perdesse a importância do açúcar devido ao açúcar do tibeterraba branco e o açúcar produzido nas antigas holandesas que fez a economia açucareira brasileira no período em questão declinar né e nessa fase é o que sempre ocorre uma economia monocultora que prioriza somente uma atividade econômica torna-se vulnerável às intempéries do mercado podendo entrar em crises econômicas constantes devido à questão de produzir-se prioritariamente somente um gênero de produto para comercializar né dependente das frontagens internacionais sobretudo em países que dependentes de commodities né como é ainda é o Brasil ainda é isso esse fragmento da história brasileira que eu tenho para apresentar para vocês hoje espero que todos gostem desse vídeo dê um joinha ou de joinha compartilhe esse vídeo nas redes sociais e verifique se estão inscritos no Ciências Humanas TV e falou galera